Acá que a gente vai preparar esse filé de dourado, gente, deitado no pirão. Por que que é deitado no pirão? Porque ele não é cozido no meio do pirão, entendeu? Você faz um pirão de cama ali e aí o dourado tá por cima deitado. E tem um segredinho pra fazer esse dourado deitado, eu já te conto, porque ele não tá simplesmente frito e colocado aí, não. Tem um segredinho que eu já te conto, tá? Agora, antes de eu te contar todos os segredos desse dourado, deixa eu mandar beijo. Vou mandar um beijo, uma pessoa especial que é a Marilene, do São José 1, e que faz todas as receitas do Magazine. Ó, um beijo pra você, tá, meu amor? Um beijo também pra Derlane Passos, lá do bairro Tarumã, tá? E um beijo pra Rose Belo, que está, ó, fazendo aniversário hoje, tá? De parabéns. Muitas felicidades. E continue aqui acompanhando com a gente. Se fizer um bolinho por aí, manda foto pra gente, tá? Agora vamos pra nossa receita? Todo mundo parabenizado. Deixa eu contar pra vocês. Esse dourado, que a gente vai preparar, que eu vou preparar aqui, que é deitado no pirão, ele imita, assim, mais ou menos, o passo a passo de uma receita aqui do norte. E que as pessoas que viajam, que vão pra cá, pro nosso estado vizinho, pra Roraima, devem já ter ouvido falar. Lá tem o chamado peixe na telha. E a gente ficou curioso pra saber como era, né, o passo a passo desse peixe na telha. Então a gente trouxe um preparo muito parecido pra você fazer o peixe na sua casa, saborear, que a gente adora peixe, mas de uma forma diferente no seu final de semana ou no feriado, gente. Sexta-feira é feriado. Aí você já passa na feira, compra o dourado, que ainda tá na época, tá? Lá no mercado tem. Ainda estamos na época, daqui a pouco já começa a ficar mais difícil, porque vem a época da chuva e aí a gente já não encontra o dourado e o surubim, que é o pintado também aqui, que a gente chama, né, em algumas regiões do Brasil. Então eu vou te ensinar a preparar esse peixe. Tem uns pulinhos ali do gato. Você fica ligado, a partir de agora, porque de início já vou te passar os ingredientes pra você ver como é fácil. Como tá esse melzinho na chupeta, douradinho deitado no pirão. Vamos lá pra nossa receita de hoje? Essa tarde que tá, assim, já quase que inspirando o fim de semana, né? Olha o que você vai precisar. 400 gramas de filé de dourado. Um limão, que é pra temperar, né? Sal e pimenta do reino a gosto. Aí tem óleo pra fritar e você já descobriu, né? O peixe vai ser frito. E trigo pra empanar. E aí tem um pirãozinho, que o dourado tá deitado nele. Pra esse pirão, você vai precisar de dois tomates, duas cebolas, dois pimentões, um maço de cheiro verde, um vidro de leite de coco, uma xícara de chá de molho de tomate, um litro de água, colorau a gosto e sal a gosto. Prontinho. Tá vendo? O que que a gente vai fazer? A gente vai preparar esse pirão e vai fazer um caldo. Uma parte dele vai tirar, é pra separar o pirão. E a outra, vou já te contar o que que acontece. Olha, vem pra cá, vou colocar logo minha luva. Vou te mostrar aqui o que que a gente vai fazer, no caso, com o nosso dourado. Mica, posso usar outro peixe? Pra fazer? Pode. Outro peixe também vai bem, sabia? O churubim mesmo, se você pegar ali o filé, vai muito bem. Deixa eu ver, o pirarucu também combinaria. Você só tem que ter um cuidado ali na hora de fazer o pirão. E esse pirão, sabe o que é legal? Você tá vendo que a gente tá usando o filé, né? Então, você não vai precisar da carcaça do peixe pra fazer o pirão e ele vai ficar muito saboroso mesmo assim. Tô aqui já com o filézinho dourado. Deixa eu cortar aqui o limãozinho. Limão cortado na hora. Tem que ser assim, né? Pra dar mais sabor pra nossa receita. Tô cortando aqui as laterais do jeito que eu faço lá em casa pra poder o limão render pra caramba. Você tira todo o caldo, olha só. Truquezinho, né? Vem aqui e fica só o miolinho. Vamos usar aqui o limão. Tenho aqui já as postas de peixe, nem precisam ser grandes, porque como vai passar no trigo, ela já vai render pra caramba. Passar um limãozinho aqui. Aí, você que gosta de mais limão, de menos limão, aí é você que escolhe. Não precisam ser pedaços muito, né? Filés muito grandes de peixe, porque ele vai render. A gente vai dar uma apertadinha no trigo ali. Vou colocar aqui um salzinho. E eu sou... Aprendi há um tempo atrás, eu coloquei a pimenta do reino no peixe. Eu gosto, acho super saboroso, tá? Aí você vai. Se você gostar, você coloca, tá? Porque fica gostoso. Dá um diferencial. Inclusive, tem gente assistindo o programa de outros estados. De vez em quando eu recebo informação, assim, recadinhos de pessoas que assistem de outros estados brasileiros, de outras cidades. Cidades, inclusive, que têm mar. Então, pode ser feito com peixes do mar? Pode sim, viu? Antônia Bandeira, do Rio de Janeiro, está assistindo o magazine. Olha só, pode ser feito com peixe de mar, tá? O que a gente te pede? Que você escolha um filé de peixe que seja um pouquinho mais consistente. Para poder você ter o seu filézinho ali e ele não se desfazer, tá bom? Eu vou já fritar esse peixinho. Vou só dar uma empanadinha nele aqui. Acho que eu vou deixar empanado logo, para eu não ter que usar a luva duas vezes, tá? Vou vir aqui e já vou dar uma empanadinha nele. Para ficar mais fácil, ó. Vou dar uma apertadinha. Para não ter que colocar a luva de novo. Porque daqui a pouco eu já vou preparar o início do pirão ali, tá? Ó. Aqui, eu dou essa apertadinha. E o que que acontece? Quando eu faço isso com o peixinho, ele meio que vai alongando o pedaço, ó. E vai aumentando de tamanho. Coloquei bastante farinha de trigo. Vou colocar aqui na lateral também. Prontinho. Dá uma batidinha. Eu vou colocar ele bem aqui para me esperar. Ele esperar eu voltar aqui para fritar. A gente está preparando aqui um dourado deitado no pirão. E aí você vai entender que é porque ele não vai ser cozido junto com o pirão, tá? E o pirão também não vai ser o caldo do dourado. Por isso que ele está deitado no pirão. O pirão não é dele, mas fica super saboroso. Aí fica a dica também para você de casa. Quando você fizer um peixinho, você pode sim fazer um pirão. Porque as pessoas gostam, né? De colocar um pirão ali, coladinho no arroz, no prato, na hora de se servir. Fica uma delícia, fica saboroso. E você pode fazer o pirão, mesmo que você não tenha um peixe para colocar no caldinho do pirão. Esse pirão é muito gostoso. E outra dica. Esse pirão tem um segredinho que ele não vai... Ele vai ficar mais fácil de você mexer. Para não empelotar a farinha toda. Porque tem um truquezinho bem fácil, ó. Tirei aqui. Vou deixar aqui. Deixa eu ir separando aqui. Porque agora eu já venho para cá. Vou colocar uma água para aquecer. Para ficar mais fácil na hora que eu for colocar ali dentro do pirão. Aqui. Ah, como é o nome dela? O Denise? Claudenice. Está no YouTube perguntando se fica bom que o pirarucu fica. Inclusive, tem um período do ano que a gente consegue o filé de tucunaré também. Muito fácil, né? Mais fácil. Porque eles tiram na feira. E aí você pode fazer com filé de tucunaré também. Vai super combinar. Porque o filé de tucunaré é mais firmezinho. Também dá para fazer esse processo. Apesar de que quando a gente passa ele ali na farinha de trigo, ele já ganha uma consistência diferente. Vamos começar aqui o nosso pirão. Ó, vou colocar um pouquinho só de azeite. Nem precisa muito. Eu vou colocar porque na sua casa, se você for fazer, você pode simplesmente jogar os ingredientes com a água fervendo aqui e deixar cozinhar por cerca de 10 a 15 minutos. Aqui, para puxar o sabor dos nossos temperos, eu vou aquecer um pouquinho para ir mais rápido. Tem as duas alternativas, tá? Se você tiver com pressa para puxar logo o sabor da cebola, do pimentão e do tomate, você pode aquecer a panela com um pouquinho de óleo ou de azeite. E começar assim, ó, que eu já puxo o sabor da cebola. Se você não tiver com essa pressa, quando você estiver fazendo ali o seu peixe, você coloca para cozinhar tudo. Só mistura todos os ingredientes. Deixa tudo aqui fervendo com a panela tampadinha, tá? O sabor e o perfume fica todo aqui dentro. No nosso aqui, eu dei uma aquecida, coloquei a cebola. Pode ver que eu coloquei bem pouquinho óleo, que aqui já vai me soltando. Já vamos ter ingrediente aqui líquido soltando, da cebola, do tomate. E vou pegando os outros ingredientes também, tá? Ainda temos aqui um pimentão para conversar aqui com esse tomate e com essa cebola. Como eu te falei, não precisa, assim, dar aquela refogada grande, não. Não tem necessidade disso. Por quê? Porque nós vamos colocar água aí e vai ferver durante algum tempo. O pimentão. Olha como já soltou o líquido, tá vendo? Já aqueceu e já vem o perfume. Então, quando eu colocar a água aqui morninha, a água quente, já vai começar uma fervura muito rápido. Aí vai acelerar o processo. Prontinho. E como eu te falei, deixa eu ir colocando mais próximo aqui. Como eu te falei, eu não vou utilizar... Tô procurando a minha... A minha água. Eu acho que eu retirei. Vou já pegar uma outra ali. Olha, como eu te falei, eu não precisei aqui utilizar nada de peixe. Porque num pirão normal, o que você faz? Você pega até o filé ou as postas de peixe, mas você pega a cabeça, aquelas... As aparas ali para fazer o caldinho de peixe. Não vai ser preciso não, tá? Que horas são agora, minha diretora? 3 horas e 26 minutos. A gente está preparando aqui um caldinho para o nosso pirão. Aqui foi colorau. Aí quem for de alho, pode colocar alho também, tá? Aqui existe uma discussão aqui. Com alho ou sem alho? A gente sempre fica em dúvida. Eu, por mim... Vocês sabem, né? Que eu gosto de cheiro verde de alho, vai em tudo. Aprendi com a minha mãe. A minha mãe ama alho. E a minha filha é do mesmo jeito. Tem alho que chega lá em casa. Ó. Coloquei aqui. Já vou acrescentar tudo, tá? Venho aqui agora com leite de coco. Misturando os meus temperos. Já está quase na hora de eu colocar água. Aí o que eu coloquei aqui, você pode escolher molho de tomate ou extrato de tomate, o que você mais gostar, tá? Se você escolher o molho de tomate, aí você toma cuidado só para não escolher aqueles sabores que não combinam com o peixe. Porque às vezes tem um ali, né? Que tem um nome, assim, tipo assim, que vem com manjericão, com alguma coisa que, para a gente, na nossa região, não combina muito com o peixinho. Ó. Preparei aqui e já vou colocar a água. Colocar bastante, porque aqui eu vou precisar de parte desse caldo, tá? O meu peixe vai ser frito. e depois eu vou pegar parte desse caldo para o pirão e a outra parte desse caldinho aqui eu vou deixar cozinhar o peixe depois dele fritar. Para aí que você vai já entender. Colocar um salzinho aqui também. Daqui a pouco eu volto para ver como é que está. E vou colocar o que eu gosto já de fazer assim, né? De agora, para cozinhar, já colocar uma parte aqui dos temperos verdes. Que aqui é o cheiro verde que está todo picadinho. Nosso cheiro verde aqui vem com chicória, né? Vem com a cebolinha e o coentro. Parte eu vou colocar aqui. Uma outra parte eu vou deixar para quando estiver quase pronto. Porque eu gosto do frescor, né? Quando está quase pronto. Coloquei aqui. Agora, eu tenho que fazer, sabe o quê? Esperar cozinhar, tá? Vou deixar aqui. Posso tampar um pouquinho, tomar uma água. Porque hoje eu estou com uma sede. Acho que é água na boca do peixe, né? Que a gente... Ainda nem comi peixe já estou com sede. Você aí, assim, comer o peixe parece que passa uma tarde inteira de sede. A gente fica morrendo de sede. Ó. Ali, eu posso... Eu vou fazer aqui, tá, meu diretor? Vou fritar esse peixe aqui. A grua pode chegar até aqui. Porque lá, eu vou ficar com o meu caldo cozinhando. Então, já vou trazer para cá uma frigideira para eu dar uma fritadinha nesse peixe aqui para dar uma acelerada, tá? Vou colocar um óleo logo para aquecer. E aí, você vai fritar, fritar mesmo, tá? Não é grelhar, não é deixar grelhado, não é nada, sei lá, nada disso. Vai ficar imersão mesmo, fritura e imersão. Então, eu vou deixar aqui. Aí, seguinte, está aquecendo e eu vou já fritar. Vou retirar logo algumas coisas daqui. Mas antes disso, a gente tem a dica da culinária, minha diretora? Então, a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu contar, limpar aqui minha mão, que a louva deixa um pozinho. Contar para vocês que o dourado, gente, é um peixe que ele sobe o rio para poder depositar seus ovos, entendeu? Super interessante a história quando a gente começa a pesquisar um pouquinho sobre os peixes. É isso que acontece. A gente começa a conhecer mais da nossa região, mais dos costumes e como tem ligação, não é? A história e o comportamento do peixe que a gente consome com o movimento dos rios, tudo isso. Olha, eu vou já colocar para fritar e aí, vou te dar uma dica aqui. Aqui eu tenho uma vasilhinha com água. O que eu vou fazer aqui, gente? Para você fazer o pirão lá e você não jogar a farinha lá dentro do caldo quente e aí depois fica super difícil para você desembolar e fica aqueles pedaços com farinha crua no meio, o que eu faço? Eu pego a farinha, se não tiver a farinha bem fininha, você pode bater no liquidificador e eu vou misturar essa farinha aqui nessa água, tá? Eu vou meio que deixar como, sabe chibé? Aqui a gente chama de chibé quando é a farinha misturada na água. Eu já deixo ela dar uma inchadinha aqui na água antes de colocar lá. O que acontece? Quando eu coloco lá, ela já está amolecida, então fica mais fácil, ela só vai cozinhar e não deixa, no caso, o meu pirão com aqueles pedaços e também fica mais fácil para eu dar o ponto do meu pirão. Por que que fica mais fácil? Porque eu já tenho uma farinha molinha, ela está ali quase da forma como eu vou retirá-la, ela não absorve primeiro a água quente, ela já vem numa água fria, ela já ganhou um pouco de volume, ela já não está tão crua, digamos assim, ó, aqui já vai começar a ferver. E aí sim, eu, olha, está cheirando esse caldinho. Um perfume aqui, eu ia tampando, na hora que vocês iam dando uma olhadinha, né? Vou deixar vocês dar uma, olha aí, gente, está cheirando para caramba, não precisa ter peixe aqui para esse caldinho ficar cheiroso e para o nosso pirão assim, ficar no ponto que a gente gosta. Deixa eu pegar um garfo aqui para poder fritar o peixe. acho que eu vou, será que esse cabe? Vou testar aqui em um garfinho para eu colocar aqui. Vai caber? Vai caber. Vou colocar meu peixinho ali. Vou colocar uma pontinha para a gente testar aqui o óleo, né? Desça, venha, venha, ainda não. Ainda precisa de mais tempo aqui, um pouquinho mais de tempo para a gente fritar o nosso peixe, a hora que ele sobe ali. Demora mais alguns minutinhos. Para você que chegou agora, são 3 horas e 32 minutos. A gente está preparando aqui na cozinha do Magazine um peixe que é um dourado deitado no pirão. Ótima sugestão para o seu, aí, de repente, para o seu feriadão, para o seu fim de semana. Vem para cá para o nosso óleo que já está quentinho e a gente vai fritar os nossos filés de peixe, tá bom? Esperar um pouquinho para colocar o segundo e assim a gente vai fritando. Não esquece que esse peixe, ele vai fritar aqui, mas tem ainda um outro processo nesse peixe, é isso mesmo. Eu vou já separar aquele caldinho que está ali na panela, que está cozinhando para a gente fazer o pirão. Vou separar e depois daqui, esse peixe vai aguardar um pouquinho e aí a gente vai dar uma pausa para poder eu voltar já preparando o nosso pirão e fazendo o que mais? Deitando aqui esse peixinho, deixando ele cozinhar um pouquinho, também naquele caldo, tá? Numa parte do caldo que eu já vou separar. Deixa eu virar para cá, para dar uma olhadinha. Então, você vai fazer assim, você vai fritar e depois você vai colocar ele no caldinho. Deixa ele pegar uma corzinha aí. O ideal é ficar vigiando ele aqui. Vou lá na panela, tá? Deixa ele aí, vem para cá. Vamos dar uma olhadinha. Como é que está a nossa panela? Ó, ó, ó como está o nosso caldo. Aqui a situação. Gente, está um perfume, mas está cheiroso que vocês não imaginam. Aqui eu vou retirar a parte já desse caldo. Já está cozido, já está ok. Que é para depois eu colocar o meu peixinho para cozinhar. Vai ser de uma parte só. Vai ser que está mergulhadinho ali. Vem para cá. Eu já vou tirar aqui uma parte. Um pouco desse caldo, o restante vai se transformar em pirão. O caldinho que a gente fez, que vai preparar o pirão e que não levou peixe aqui e não vai ser necessário porque vai ficar uma delícia e saboroso assim mesmo só com as suas verduras. Pode confiar. Mais um pouquinho, tá bom. Olha, o Antônio Braulio falou que adora dourado e que inclusive está imaginando o cheirinho bom que está aqui no estúdio. Gente, aquele caldo ali de verduras está cheiroso demais. Muito, muito perfumado e o nosso dourado aqui, como foi lavado com bastante limão, está só o cheiro bom, né? Aqui a gente costuma dizer assim que é pichu, né? Quando tem aquele cheiro característico do peixe e o nosso não ficou. É só lavar bem com limão que não fica, viu? O dourado até é um peixe muito fácil. Ele não tem o cheiro muito forte assim como outros aqui da nossa região. Mandar um abraço para o pessoal de Belém. Olha só. Pessoal de Belém, inclusive, que pela primeira vez está assistindo na TV aberta, assim, né? Todas as noites. Começou ontem. O Abordo, o reality. O nosso reality se passa dentro de um iate, dentro de um barco, digamos assim, nas águas do nosso Rio Negro. Só mulher linda, não é não? Inclusive, daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho, vai mostrar o que aconteceu ontem. Se você, por acaso, não pôde chegar em casa a tempo, pegou trânsito, você vai assistir aqui um resumo do que rolou ontem, tá? E a gente vai tentar te contar, te adiantar alguma coisa sobre o que vai acontecer hoje à noite. É isso mesmo. Ó, 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 ó o barulho. Gente, é o estúdio vizinho aqui. Será que hoje já dá? É a partir de quando que a gente ia ter imagens ao vivo durante a nossa tarde lá do reality? Vou deixar você em suspense. Será que é hoje ou será que é amanhã? Então fica ligadinho aqui, tá? 3 e 38 que a gente vai passar a ver o que as meninas estão fazendo lá dentro durante as tardes. Olha, um lado já está mais douradinho, o dourado já está dourado, vamos deixar fritar mais um pouquinho o outro lado e aí sim, eu acho até que dá tempo de eu fazer logo o pirão. Vem pra cá. Vem pra cá que eu já vou adiantar e já colocar o pirão ali. Lembra que eu te falei que ia fazer uma misturinha? Fica de olho lá, ó. Já vou misturar aqui a nossa farinha na água antes de colocar lá. Deixar ela inchando aqui um pouquinho e aí você viu que ela está toda molhadinha. Aqui você não corre o risco da farinha empelotar muito. Vai ficar facinho de eu colocar lá. Vou vigiar de novo aqui porque depois do meio pro final ele pega a cor rapidinho, ó. É igual o filho. Pode cuidar não, tem que estar de olho. 3 horas e 38 minutinhos. Vou começar a tirar já aqui o meu dourado. Ó como fica sequinho. Aí você viu que o dourado a carne dele não é tão firme quanto ali do surubim, mas se você só passar no trigo já fica super firminho. Já fica ótimo pra você manusear. Por isso que ele vai pro caldinho ali tranquilamente. Tirei aqui. Vou colocar o último pedacinho pra fritar. E não esquece que esses pedacinhos de peixe vão escorrer aqui, tirar o excesso de óleo e vão vir pro caldinho depois de cozinhar, tá? Aqui. Eu vou fazer o seguinte. A farinha já tá ali de molho. O pirão já... Já está aqui o caldo do pirão que eu vou já colocar a farinha aqui. E já tenho aqui também o outro caldinho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Deixa eu fazer uma inversão aqui. Acendi o fogo, acendi. Fazer uma inversão, sabe por quê? Essa panela aqui tá com cabo, fica mais fácil de eu mexer. Então vem pra cá. Vou colocar mais pra cá. E ali eu vou deixar pra cozinhar o peixinho. O lado daqui eu vou deixar para fazer o pirão. Porque é mais fácil da gente ter apoio com o cabo da panela. Prontinho. Já posso apagar aquele de lá. Vigio o meu peixe, porque hoje eu tô assim, um olho no peixe, o outro no gato. É não, um olho no peixe, o outro no pirão. Virei aqui. Pronto. Vou tampar aqui o meu caldinho. e no segundo momento eu venho já pra cozinhar aquele peixe aqui. Prontinho. Deixa eu pegar aqui um guardenato. Eu vou só tirar, deixa eu ver se consigo, tirar essa panela, mudar ela de lugar aqui. Pronto. Foi? Me susto, esse fogo aqui é mais alto pra eu fazer o meu pirão. Prontinho. Apaguei um. Tudo certo? Ele vai ferver mais rápido e eu já vou fazer o pirão ali, tá, meu povo? Vamos lá, então? Já vou colocar aqui do lado pra eu ir tirando a farinha daqui. Ó, já tá fervendo. Tá vendo? Já estamos com o nosso caldinho levantando fervura. Ó, eu já vou acrescentar a minha farinha ali. Peixinho lá e eu vou colocando pra cá. Aí a farinha vai se soltando, vai cozinhando. vou colocar um pouquinho do caldo aqui pra ficar até mais fácil. Caldinho pra cá, caldinho pra lá. Hum! Vou dissolvendo aqui a minha farinha que já estava com água e vou colocando lá, tá? Prontinho. Ela esperou? Prontinho. Vem pra cá. Aqui agora. Vou dissolvendo aqui. Ó, vou soltando. Pode deixar o fogo mais baixo nesse momento, tá? Vou transformando aqui, deixando cozinhar. Isso aqui vai cozinhar uns três, quatro minutinhos, tá? Bem com paciência. Não precisa você ter pressa de fazer o seu pirão. Maçando. A gente tá fazendo agora o pirão. Você que chegou aqui, a gente tá preparando um pirão porque a gente tem um dourado que vai deitado neste pirão. E a gente não usou aqui no nosso pirão. No caso, a gente não utilizou o caldinho do peixe. Foi só um caldo de legumes. Vai soltando. Deixa eu olhar lá meu peixe. Eu ainda vou tirar ele dali. Vou soltando aqui a farinha e vou mexendo. Deixa eu tirar o último pedacinho de peixe. Gente, agora eu vou fazer o seguinte. A gente tem que ir pro intervalo rapidinho e eu vou continuar mexendo o pirão, tá? E aí, deixo cozinhar aqui cerca de três a cinco minutinhos. Quando eu voltar, vai ser o tempo da gente cozinhar o nosso peixe aqui, tá? No caldinho que eu deixei separado justamente pra cozinhar o peixe que já foi frito. Tá aqui, ó. Vou te mostrar. O peixe tá ali. Já pegou os sabores do caldinho. Agora eu vou fazer a cama. Isso mesmo, porque o nosso dourado vai deitado no pirão. Olha, e uma maneira maravilhosa de arrumar é assim. Você deixa o pirão aqui, vai fazer uma caminha pra ele cheia de sabores, né? Aí, agora, eu venho aqui e retiro. Eu já tô com água na boca porque eu sou dessas, né? Eu mesmo cozinho, eu mesmo fico com água na boca. Ó, vou tirar aqui o meu dourado. Deixo sair um pouquinho do caldo. Vou trazer pra pertinho, tá? E vou deitando ele aqui. Ou seja, ele vai descansar aqui em cima do meu pirão. Pra quando eu for tirando, eu justamente conseguir, ó, venho aqui pra ele não se desmanchar, escorro e vou deitar mais um pedaço aqui do lado. Ó, assim você vai montando, tá? Inclusive, se você depois quiser montar ele ou numa telha, numa panela de barro lá em Boa Vista, Roraima, onde esse peixe é bem característico, esse prato, é feito com um peixe na telha. Ou a telha você não encontra em qualquer lugar. Tem que ser justamente preparada pra você servir um prato. Porque ela não pode ter aquele buraquinho dos lados, né? não pode ser aberta. Ela vai ali fechada. Prontinho. Vou colocar aqui o nosso dourado deitado no pirão e aí já vou chamar a Nádia pra vir pra cá. Vem pra cá, Nádia. Pra gente experimentar. Tá quente pra caramba! Nádia, só pega o prato de fumação. Tá quente mesmo. Vou já servir, mas antes deixa eu passar os ingredientes pessoal de casa. Ai, vamos acompanhar? Porque algumas pessoas chegaram agora no trabalho. Isso mesmo. Isso que acontece. Então, 3 horas e 57 minutos. Ingrediente do nosso dourado ali deitado no pirão. Você vai precisar pra preparar esse prato de 400 gramas de filé de dourado, um limão, sal e pimenta do reino a gosto, óleo pra fritar e trigo para empanar. Depois, pra preparar o pirão, dois tomates, duas cebolas, dois pimentões, um maço de cheiro verde, um vidro de leite de coco, uma xícara de chá de molho de tomate, um litro de água, colorau a gosto e também sal a gosto. Aí você viu aquele... Esse pirão que eu digo, esse caldinho que eu fiz, eu separei pra dar... Cozinhar o peixe um pouquinho nele também. E aqui eu vou servir. Já pensou, Nadi? Tá quente, né, mana? Ai, tá quente, mas é porque é tão bom, né? O Lucas do Jorge Teixeira tá dizendo o quê, minha diretora? Ai! Lucas, especial pra você, tá? Esse peixinho com pirão. Você que é fã de um pirãozinho, ó, ó. Gente, isso tá maravilhoso. O cheiro, então, vocês não têm noção. Um desejo de feriado é um peixinho com um pirãozinho assim, do lado, né? Olha a situação. E aí, se sobrar pirão, você pode servir também. Aí, esse daqui vai ser o seu, porque esse daqui tá bem grandão. Aquela, né, Nadi? Ó, vou colocar mais pirão aqui nas laterais pra ficar bonito o nosso prato. E você viu que dá pra fazer o pirão ali? Vou trocar contigo. Pode ser. Né? Pra ficar mais bonito o seu. Você é convidada. Vou fazer assim, ó. Porque pra poder esfriar um pouquinho, gente. É, tem isso também. Olha a fumacinha. Dá pra ver a fumacinha aí? Olha a situação. E aquele caldinho lá que a gente preparou, que foi justamente pro pirão, é uma ótima alternativa pra você fazer o pirão pra acompanhar qualquer prato na sua casa também. Olha isso. Gente. Tá quente, será? Tá quente. Deixa eu ver se tá saindo com massinha. Tá assim, ó. Hum! Hum! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia!